A primeira coisa que nós temos que desmistificar no habeas corpus é que o habeas corpus não é um recurso, tá? Ele não é um recurso. Às vezes ele é usado como sucedâneo recursal ou, para o termo menos técnico, um substitutivo recursal. Você entra, ao invés de entrar com recurso, você entra com o habeas corpus. Mas você sempre tem que ter em mente que mesmo quando tu for usar o habeas corpus como sucedâneo recursal, você precisa saber que ele não é um recurso, tá? Então é uma ação de impugnação autônoma que está prevista lá na Constituição, está previsto também no nosso Código de Processo Penal, e ela vai ter basicamente um objetivo, um grande objeto, que é atacar alguma circunstância que restrinja ilegalmente a liberdade de locomoção de um cidadão.